O carro do vendedor vinha falhando desde a última cidade, de onde saíra há cerca de duas horas. Para não perder tempo, Pedro Sobreira, solteiro, sem residência fixa, resolveu buscar socorro na próxima cidade, um pacato lugarejo do interior. Assim pensou, enquanto um mecânico procurasse e consertasse o defeito do carro, ele poderia continuar seu trabalho de vendedor ambulante, seu ganha-pão. Por pouco não conseguia chegar à cidadezinha. Tamanho era o problema do motor do velho e cansado Fusca. Não precisou andar muito para achar o mecânico da cidade, indicado por todos, não por ser o melhor, mas por ser o único. O homem, com uma roupa suja de graxa até os mínimos detalhes, não demorou muito para encontrar o defeito. São as velas, amigo. Estão completamente estragadas. Olhe só esta. Foi um verdadeiro milagre você ter conseguido chegar aqui. — Explicava enquanto mostrava a peça. Pedro Sobreira concordou com o diagnóstico sem muita conversa. Tinha a pressa do carro em ordem e sabia muito bem há quanto tempo não submetia o velho companheiro a uma revisão. — Tudo bem. Pode botar as velas novas. O mecânico respondeu-lhe preguiçosamente. — Hoje não dá. — Como não? O senhor não trabalha hoje? — Trabalhar, trabalho. — Mas eu não tenho velas aqui. Nem eu, nem ninguém. O senhor só vai achar velas na cidade de onde veio. — E não dá para ir buscar lá? — Hoje não. São quase onze horas. Só tem ônibus de três em três horas. Aí, até chegar lá, o comércio já fechou e não encontrarei nenhuma casa de peças aberta. Pedro Sobreira lembrou-se de que era sábado. Tinha esquecido, pois para ele não havia sábado, domingo nem feriado. Todo dia era dia de trabalho. Se não trabalhava, o lucro era pequeno e a despesa... Ah, essa nunca era pequena. — O que posso fazer, então? — Nada. Tem que esperar até segunda. Eu vou de manhãzinha comprar peças para outros carros e trago as velas para o seu. Enquanto isso, dá para o senhor andar com o carro por aqui. Só não aconselho fazer viagens longas. — Obrigado. É isso mesmo que vou fazer. Até segunda tenho dois dias para trabalhar e ganhar o pão. O senhor sabe onde tem um hotelzinho ou uma pensão por aqui? — Só tem mesmo o hotel da dona Mercedes. Não é hotel, não. O povo é que chama de hotel, mas acho que é só pensão. — Ah, tá bom assim. Onde fica? O mecânico explicou. Combinou os últimos detalhes para o conserto do carro e acabou comprando uns cacarecos de Pedro Sobreira em troca do serviço. Assim, depois de tomar um banho e almoçar na espelunca de dona Mercedes, Pedro Sobreira saiu para trabalhar e foi até sete horas da noite no seu ofício de vender um punhado de coisas pouco necessárias para as pessoas. Contabilizando os lucros, viu que tinha feito bons negócios. Tinha também gostado do jeito da cidade, da cara das pessoas e da forma como elas compravam suas bugigangas. Entre um gole e outro de uma deliciosa cerveja gelada, o vendedor ficou sabendo que, à noite, haveria um baile no salão de festas da cidade. Apressou-se na cerveja, tomou mais detalhes da festa e se dispôs a ir ao baile, apesar do cansaço. Pão de cálculo, como todo comerciante, fez as contas e se certificou de que, após três ou quatro horas de sono tranquilo, estaria pronto para a farra. Costumava não perder festa, baile, quermesse ou sessão de cinema, em busca sempre de uma nova aventura amorosa. Fazia jus realmente à fama dos caixeiros viajantes, como marinheiro, um novo amor em cada porto. Às onze e quinze, Pedro Sobreira já estava dentro do enorme e mal cuidado salão de baile, encostado no balcão do bar e improvisado. Segurando um copo de conhaque forte, apreciava as pessoas chegando e ocupando cadeiras e espaços. Às onze e trinta daquela noite friorenta, o conjunto musical iniciou a primeira seleção de músicas dançantes. Num instante, a pista de dança ficou repleta. Pedro Sobreira reconheceu muitas das suas freguesas do dia, algumas já usando os broches, as fivelas, as pulseiras e outros adereços que ele lhes havia vendido. Permaneceu mais uns vinte minutos observando, embalando o segundo copo de conhaque, até sentir que chegaram o momento de o caçador entrar na mata e ir atrás de seu bicho predileto. Varreu o salão de ponta a ponta, de lado a lado, de cima a baixo, em busca de sua vítima da noite. Fez isso durante um bom tempo. Os músicos do conjunto, equilibrados no palco montado de última hora, tocavam já a terceira seleção musical, e Pedro Sobreira ainda não tinha conseguido nada. As poucas mulheres que estavam sem par ou eram muito feias ou não tinham despertado absolutamente nada no seu instinto caçador. Algum tempo depois, desanimado e muito sem graça, ele saiu do salão, com um quarto ou quinto copo de conhaque duplo na mão. Um pouco do ar frio da noite certamente lhe faria bem. Fora do salão, o destino havia preparado uma surpresa para ele. Ali estava, do lado de fora do prédio, encostada à parede da porta de entrada, uma bela mulher de cabelos pretos, roupas escuras como a noite, segurando um delicado ramo de margaridas branca. Uma mulher bonita, sem dúvida, apesar do jeito antigo das roupas, do sapato de salto alto grosso e do corte dos cabelos, era tão bonita que Pedro Sobreira não deu a menor importância para esses detalhes, e aproximando-se dela atrevidamente, puxou uma conversa que continuou pelo resto da noite. Você não está gostando do baile? Não. Nem eu. Não encontrei ninguém lá dentro para dançar e conversar. Nem eu. Você aceita dividir comigo este pouco de conhaque, ou se quiser outra bebida? Não. Não bebo mais. Não preciso mais de bebida. Pedro Sobreira estava deliciado com o tamanho da sua sorte. Bendizia em pensamento milhares de vezes por minuto o fato de ter parado justo naquela cidade para consertar o seu velho Fusca. Já imaginava a noite maravilhosa que teria em companhia daquela deslumbrante mulher. Eu sou Pedro Sobreira, vendedor ambulante de coisas que as pessoas gostam. Eu sou Margarida. Nada tenho para vender, apenas um coração para dar. Pedro Sobreira quase deixou o copo cair ante a oferta da mulher. Sorte demais. Aceito o coração. Vamos dançar. Vamos. E a flor? Fique com ela. Obrigado. Ela enfiou delicadamente o cabo da Margarida no bolso do casaco do vendedor. Ele tremeu, um arrepio do fundo da alma, tomado pelo perfume da mulher. Entraram, dançaram e conversaram. Pedro Sobreira foi ficando tomado pela fala mansa, suave e acolhedora, pelo perfume de flor não identificado, encantado com a leveza dos passos daquela mulher girando pelo salão. Ele tinha a impressão de estar sonhando, alegre de vários copos de conhaque. Mas toda vez que tentava apertá-la contra seu peito não conseguia sentir-lhe o calor do corpo. Os últimos acordes musicais do conjunto ordinário encontraram dançando apenas Pedro Sobreira e sua parceira. Ele completamente apaixonado. Pelo menos quatro vezes ele lhe declarou amor eterno. Margarida ria e lhe devolvia como resposta. Não quero ser apenas mais uma em sua vida. Precisamos ir. O baile acabou. Vou com você até sua casa. Posso? Pode. Chegaram à casa dela, uma pequena construção de tijolos vermelhos e madeira, no fundo do quintal. A frente estava toda coberta por um jardim bonito, cheio de flores, principalmente margaridas. O frio intenso fez com que ele tirasse seu casaco e cobrisse as costas de margarida. Obrigada. Vou entrar. Posso ver você amanhã? Claro. Posso vir aqui? Venha. Se eu não estiver aqui, minhas irmãs saberão onde me achar. Pedro Sobreira quis beijá-la. Ela o impediu delicadamente. Ainda não. Só quando eu tiver certeza de que apenas eu tenho o seu amor. Até amanhã. Fez menção de devolver o casaco, mas ele recusou, querendo garantir mais um motivo para revê-la no dia seguinte. Amanhã eu apanho o casaco. Pedro Sobreira beliscou-se quando viu Margarida entrar na casa. Queria certificar-se de que não estava sonhando, pois teve a impressão de que ela entrara sem abrir a porta. Mas a felicidade era tanta que ele acreditou esse aparente absurdo à euforia de homem recém-apaixonado. E foi assim, alegre, meio bêbado, louco e apaixonado, que chegou à espelunca de dona Mercedes e jogou-se na cama de roupa e tudo. Dormiu roncando alto, lutando contra os pesadelos. No dia seguinte acordou cedo e, apesar da dor de cabeça que o atormentava, resolveu ir ver Margarida ainda de manhã. Tomou café cantarolando breves canções de amor. Bons negócios, seu Pedro. Perguntou a dona da pensão. Um ótimo negócio, dona Mercedes. Continuava cantarolando uma canção romântica quando saiu da pensão e foi até a casa de Margarida e suas irmãs. Cinco quadras depois avistou a pequena casa de madeira e tijolos vermelhos com um imenso jardim na frente. As plantas estavam viçosas, mas o canteiro de Margaridas destacava-se. Deve ser o amor, pensou. Bateu palmas sem muita força e aguardou. Instantes depois apareceu uma velha senhora de longos cabelos grisalhos que, descendo pelo meio do jardim, veio atendê-lo no portão. Antes que a mulher pudesse dizer qualquer coisa, ele foi falando. Eu sou Pedro Sobreira. A Margarida está. Quem? Pedro Sobreira pensou que ela fosse surda e, por isso, ergueu a voz. A Margarida. A velha senhora abriu o portão e convidou-a a entrar. Pedro Sobreira, felicidade enorme, não reparou que as mãos dela tremiam e os olhos brilhavam molhados. Assente-se. Obrigado. A senhora é parente dela. Eu sou Magnolia, sua irmã mais nova. Pedro Sobreira, felicidade tamanha. Nem estranhou o fato de aquela velhinha ser a irmã mais nova de Margarida. Eu a conheci ontem, no baile. Magnolia apanhou um porta-retrato com moldura de madeira invernizada, que estava sobre uma cristaleira, e mostrou-o a Pedro Sobreira. É desta Margarida que o senhor está falando. É dela, sim. Somos nós três, eu, ela e Hortência, nossa outra irmã. Tiramos esta foto há quase quarenta anos. Os olhos de Pedro Sobreira esbugalharam-se. Foi no dia do baile. Está com a roupa que iria ao baile. O coração de Pedro Sobreira parecia estourar dentro do peito. Aí veio aquela febre medonha que só acabou quando... quando a Margarida morreu. Pedro Sobreira parecia morrer junto. Ela morreu dizendo que queria ir ao baile, dançar e encontrar um amor que fosse só dela e ela só dele. Dizia também que seria a sua mais bela noite. Um silêncio fúnebre, mortal, dominou a pequena sala. Pedro Sobreira se refez do tranco e tentou argumentar. Eu a conheci ontem no baile. Nós a dançamos. Venha comigo, vamos ao cemitério. Pedro Sobreira levantou-se feito um robô e acompanhou Magnolia. Entraram no cemitério e seguiram até um túmulo rude, rachado em vários lugares. Uma cruz amarrada com arame segurava o número cento e trinta e sete, gravado numa pequena placa. No pé da cruz, um porta-retrato desbotado exibia o rosto bonito e alegre de Margarida. Embaixo da foto, as datas, 1931-1953. Ao lado da foto, dobrado estava o casaco com que Pedro a agasalhara na noite anterior. O grito que ele deu arrebentou seu coração e atrapalhou para sempre sua lucidez. Ninguém ouviu porque foi para dentro e para o além. Um grito de dor e terror. O grito de dor. Amém.